Outro acidente foi registrado em uma rodovia que corta o Nordeste Mineiro. Criminosos renderam o motorista de uma carreta e jogaram o veículo em ribanceira para saquear a carga. Foi um acidente forçado, né? É. Ao tombar, verificaram que a carga era de verduras. Ah, e verdura não servia não, Fantoni? Olha, Nicomé, qual o valor vernal de verdura? Não é? Então, essa que foi a surpresa para os bandidos. Esse acidente aconteceu na BR-116, próximo a Itaubim, muito próximo Nicomédias, até do posto da Polícia Rodoviária Federal. E a polícia desconfia que os bandidos tenham capturado, sequestrado o motorista, praticado um sequestro relâmpago, jogaram o veículo na ribanceira para poder saquear a carga. E aí descobriram o que tinha na carga, verdura. Isso não interessa. Aí liberaram o motorista e aí nós temos as imagens das pessoas que já se aproximam para poder levar o conteúdo da carga. Elas têm que ter atenção, porque segundo a PRF, isso pode caracterizar saque de carga, que é crime. Então tem que se aguardar uma decisão a respeito disso. Antes mesmo, esse aí era o momento em que as primeiras equipes estavam chegando ao local e já tinha gente de olho na carga. Enquanto os bandidos não se atentaram a isso, não deram interesse para uma carga de verdura, teve gente que estava interessada, viu, Nicomédias? Mas tem que ter cautela com isso aí. E a Polícia Rodoviária Federal observa esse comportamento. Em função das constantes campanhas, nós mostramos aqui, não tem três semanas, nós mostramos ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, no combate aos crimes de furto e roubo de carga, caminhões na região ali do Periri, próximo à Medina, na 251. Tivemos também operações. Então, em função disso aí, lá está bloqueado, tem muita ação da polícia. Os bandidos mudaram, começaram a chegar para próximo de Itaubim. A polícia está de olho nisso aí, Nicomédias. Em breve nós vamos ter gente presa nessa região aí, por conta dessa situação. É, lamentável, né, Fantônio? Lamentável, né? O sujeito fechar o outro para forçar um acidente para tentar levar a carga. Aí depois vê que a carga de verdura não vai levar a carga. E aí fica só o prejuízo, o motorista com esse prejuízo todo, com esse trauma. É, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Obrigado, Fantônio.